Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio, o segundo episódio ai de Vampire Hunter D então no primeiro episódio vimos ai o trabalho do D.Vampire, D.Vampire sei la que é meio humano e meio vampiro ai que é caçador de recompensa foi contratado por um velho amigo dele para achar a filha Charlotte dele ai caso ela já esteja transformada dar um fim nela já enfrentamos ai o Mie, alguma coisa, o nome do cara é esquisito lá o vampiro que é suspeito de sequestrá-la e salvamos uma moezinha ai, a Leila que faz parte dos irmãos Marcos que são um grupo de caçadores de vampiros é, chegamos aqui numa sala onde tem uns enigmas estamos olhando o mapa ai, deixa eu ver é bem estilão o Resident Evil é, a gente tem que ver que lugar restaurar energia tem esse pássaro que a gente pode virar eu acho que tem alguma coisa a ver com essa mesa aqui eu acho que tem alguma coisa a ver com essa mesa aqui tem um relógio também, que tem uma... tem um, pra gente mexer no horário só tem uma porta de entrada sua alma é minha na verdade esse aqui é um jeito mais fácil de matar os monstros oh as musiquinhas aqui são muito parecidas com as dos dungeons do do... qual é fala? os dungeons do persona você pode mover essa coisa? é uma lápis mas não tem nada escrito nela hum... será que... acho que não da pra subir nisso aqui não ai o ruim é que ele fica travado é que ele fica travado ele não anda será? não não tem 12 status para me ir acho que será que é para colocar do lado essa lápide? ah achei que podia ter uma saída alguma coisa assim para lá não é um... ele move com um poderzinho ele move com um poderzinho um... Jean Grey só que eu nossa... os ângulos das câmeras aqui não ajudam muito mas filho você não move não 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 é não 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 Amém. 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 Pro lado, não é. Vamos ver se é encaixando umas paredes Apertou as coisas aqui É, tem as coisas escritas ai sim Vampire Então pode ser, sei lá, algum lugar que a gente tem que escrever Vamos ver? Ahem Ué Ta mostrando uma area ali pra esquerda Que não tava no mapa antes Que não tava no mapa antes Ah, ele tem que ficar certinho na frente da porta Ah, nem foi aqui que eu entrei Porra Isso aqui é um saco a mudança de A mudança de De câmera Claro que você se perde pra não ver a câmera ta virando Apareceu a área ali mas... Mas não... Qual é fala? Ele não tem acesso a ela Que é a pena? Seите bem Ahacaf E essa moezinha? Caramba, moezinha é checa até. Ah, ele ta mirando no bicho lá. Tô louco, não tem como acertar ela não pô. Olha que o dele é muito lento. Tchau, tchau, tchau. Que graça moezinha eu não consegui absorver nenhuma alma. Então, será que é alguma coisa? Será que é um dispositivo que abre a porta? Precisa de energia? Deve haver uma sala de controle em algum lugar do castelo. É, a gente tem a bateria. É, a gente tem a bateria. É, a gente tem a bateria. Ah, eu apertei o quadrado porra. Ah, eu apertei o quadrado porra. Ah, eu apertei o quadrado porra. A gente passa na frente da porta e ele não vai, cara. Parece a central de controle de força deste castelo. Só uma salinha vazia? Ah, não, não tem aí. Nossa, idêntica sala de... O fato de aparecer o tirante aqui. Ah, agora tem um mapa aqui debaixo. Eu tenho a tomada. É, é isso aí. Isso deveria ter restaurado os dispositivos de segurança. Agora a porta lá em cima está aberta. Agora a porta lá em cima está aberta. Ah, é um mapa. Eu acho que é um mapa. É um mapa de um mapa. Eu acho que é um mapa. não apareceu de novo? Hã? Sério? Nossa! Fica com vocês aí Fica com vocês O quadro é uma mulher assim Ele não fala nada O quadro é uma mulher assim Agora esse Panaka passa a porta Fala sério Quando eu tô tentando abrir Ele não abre a porta Agora esse Panaka passa a porta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, legal. A gente tá numa área que a gente não tem mapa. Cara, eu não sei se eu... Eu não sei se eu tô em outra área ou se eu tô naquela área que eu tava de início. Tchau. 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 ativamos uma senha lá no malapit sem nome ativamos a energia do castelo e caímos numa ilusão aí da dona aranha porque aquela salina estava cheia de aranhas nas paredes e acabamos caindo aí no esgoto do castelo parece que os vampiros são afetados por água aqui então no próximo episódio vamos ver como é que a gente sai dos esgotos para tentar encontrar a charlotte mas eu vou ficar para o próximo episódio então até lá tudo de bom e fui